Fala pessoal, mais um vídeo no canal Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como está o feijão vermelho com 41 dias de plantado Pessoal, esse feijão aqui é o feijão da seca Eu plantei uma área em torno de 6 hectares, vou mostrar para vocês como ele está Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação No sábado agora, pessoal, eu dei uma volta aqui na minha região Visitando alguns amigos que também são produtores E eu notei uma coisa, deixa aqui para mim nos comentários Se isso também está acontecendo na sua região aí Da onde você está assistindo esse vídeo Se teve uma queda no plantio do feijão da seca Na minha região aqui, eu contei as áreas muito menores do que as áreas do ano passado De feijão, o povo aqui está plantando mais trigo, pessoal aqui E milho safrinha, então teve uma queda muito grande no feijão E aí vem aquela lei do mercado, da oferta e da procura Se falta feijão no mercado, se falta produto no mercado E tem uma grande demanda, uma grande procura Isso acaba elevando os preços Vamos ver se isso se concretiza Então deixa aqui para mim nos comentários Se isso também está acontecendo na sua região E claro, se você não for inscrito no meu canal Se você gosta de conteúdos como esse Te convido você a se inscrever no meu canal E se gostar do vídeo, senta o dedo no like para a gente Bora lá ver como está o feijão, pessoal Pessoal, estou entrando aqui na área Olha a coloração desse feijão A última pulverização que eu fiz foi a aplicação de foliar Dois tipos de foliar Olha a coloração desse feijão, pessoal Mas está um verde escuro mesmo, bem escuro Estou muito satisfeito com 41 dias Como eu falei com vocês, aqui olha O feijão está começando a soltar a flor Estão vendo, ainda não está começando ainda A maioria dos botões ainda está fechado Mas é que daqui uns 4 dias É com 45 dias Eu acredito que ele já esteja totalmente florido Eu queria mostrar para vocês Eu plantei com 60, como vocês viram Mas olha o fechamento de linha Mesmo com 60, 13, 12 plantas por metro O feijão fechou, pessoal Fechou mesmo Então estou bastante satisfeito Esse feijão aqui é o feijão vermelho Ouro da Amatra Se acontecesse a questão do preço Porque tem pouco feijão plantado no mercado Mas talvez seja só aqui Talvez nas outras regiões A gente tem bastante feijão E isso também interfere no preço Mas olha o flor de merda esse feijão, pessoal Assim que ele começar a soltar Bajei também o filme para vocês Para mostrar o bajeamento do feijão Então a gente perguntou Se eu ia fazer a aplicação aí De mais uma pulverização Para enchimento de grãos Pessoal, eu ainda não sei Eu ainda não comprei os produtos De enchimento de grãos Eu tenho até que olhar quanto que está Mas a minha ideia é fazer sim Para dar aí um carregamento melhor no feijão Não enchida melhor de grão Dar mais peso Então vamos ver aí Mas eu vou até dar uma olhada Na segunda-feira, amanhã Para ver a questão aí Do preço desse produto No enchimento de grãos Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje Queria mostrar para vocês como está aí A área de 6 hectares O feijão está com praticamente aí 35 centímetros de altura Vocês podem ver Está bem alto E já está bastante Está florindo bastante já Então, pessoal Esse é o vídeo de hoje Obrigado a todos Que ficaram comigo até aqui Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau Obrigado.